Vocês estão acompanhando a imprensa e vocês conhecem um pouco da história do Brasil. A elite brasileira levou um presidente a dar um tiro no coração por denúncia. A elite brasileira não queria que o Juscelino concorresse, não queria que o Juscelino tomasse posse e tentaram dar três golpes no Juscelino e depois deram um golpe para não deixar ele ser candidato à reeleição em 65. A elite brasileira obrigou o João Goulart a aceitar uma tese parlamentarista, mesmo assim não deixaram ele governar. Ele foi embora. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu dizendo isso numa reunião, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho vocação para me matar, sabe? Eu não tenho vocação para sair do Brasil e eu não tenho vocação para receber golpe. Então é o seguinte, só tem um jeito de fazer isso, é me ganhar na rua. Ele é o meu lar, luta!